No Azul do Mar No Azul do Mar em mim Tate um rei acelerado Sem reino e sem razão Na dor do quase amor Sorriso num choro guardado Tão louco pra te ter Não sei como nem pra quando Sempre a te esperar O rei jamais se cansa Um dia essa paz te alcança Solte as asas da tristeza Águas calmas, novo dia Aqui dentro do meu ser Espero você O rei jamais se cansa Tão louco pra te ter Não sei como nem pra quando Sempre a te esperar O rei jamais se cansa Um dia essa paz te alcança Solte as asas da tristeza Águas calmas, novo dia Aqui dentro do meu ser Espero 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 Você Espero 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 Tchau 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 Tchau